Pra você aprender a tocar rapidinho, certo? Aprender a tocar rápido e não ficar perdendo tempo aí, anos e anos da sua vida. Beleza? Vamos lá pra música então. A música é Devolva-me, beleza? Que é o seguinte, ó. Que é assim, ó. Rasque as minhas cartas e não me procure mais. Ah, estou fazendo com a batidinha, porque talvez você não consiga dedilhar ainda, certo? Então você pode fazer com a batidinha, beleza? Ó. Rasque as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem, o retrato. Que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junho do seu novo rapaz E aí repete, né? O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Beleza? Vou deixar a letra com a cifra aqui na descrição Bonitinho pra você aprender esta música Beleza? Beleza? Tchau.